Olá, meu nome é Helene Varela, sou professora do curso de Engenharia Civil da UFBA e coordenadora desde meados de 2016 até agosto de 2020. Vim falar um pouco sobre o curso para você. Bom, se você está assistindo este vídeo é porque tem um mínimo de interesse na engenharia. Talvez esteja bastante convicto sobre se tornar um engenheiro ou engenheira civil, pode ser que não, porque simplesmente você observou uma grande afinidade com a área de exatas durante o ensino médio e com uma forte possibilidade de fazer alguma engenharia. E por que engenharia civil com tantas novas engenharias existentes no mercado? Bom, eu vou deixar aqui embaixo um link para você ver detalhes da estrutura e do perfil do nosso curso, para você entender melhor o que eu estou lhe oferecendo. E eu vou te responder esta pergunta. Por que engenharia civil? Te darei quatro motivos. O primeiro é necessidade. Sempre teremos necessidade de obras civis, cada vez mais tecnologicamente avançadas, industrializadas e sustentáveis, mas sempre teremos. E nosso país ainda necessita de muito desenvolvimento nesse sentido. O segundo motivo é importância. O setor da construção civil é um dos setores econômicos mais importantes do mundo. Grande gerador de emprego e com uma cadeia produtiva que envolve uma série de negócios. E daí vem o nosso terceiro motivo, que é versatilidade. Porque por mais que a capacitação de engenharia civil seja direcionada ao projeto, execução e gestão de obras civis, você tem a possibilidade de atuar em diversos segmentos dentro da nossa cadeia produtiva. Ou mesmo, sair da área e atuar como um excelente gestor. Falei três, né? Bom, o quarto é que você tem um curso de engenharia civil na UFBA. E sobre este motivo, quem vai falar para vocês são seus futuros colegas de instituição. Segue com eles. Um abraço. Bom, para saber um pouco mais do nosso curso, precisamos te avisar que, nos primeiros quatro semestres, se prepare para muito cálculo, física, química e subir muitas escadas. Contudo, essas matérias iniciais serão essenciais para cursar as áreas específicas nos eixos de estrutura, geotecnia, construção, materiais e transportes. Além disso, em todos esses setores, há professores qualificados que lideram pesquisa de grande relevância para essas áreas. Com eles, e através de programas de bolsas como PIBIC, PIBIT e permanecer, o aluno pode realizar iniciações científicas ou tecnológicas e aprimorar suas competências como profissional e pesquisador no campo em que mais se identificar, contribuindo assim para uma formação mais completa, versátil e diferenciada. Para isso, a UFBA possui 48 grupos de pesquisa e 41 laboratórios, ofertando diversas oportunidades de crescimento ao aluno. Caso tenha se identificado com a disciplina, o estudante pode se tornar monitor e auxiliar professores e novos alunos no decorrer dessa mesma disciplina. Isso com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino e aprendizado ao longo da graduação, além de poder aprimorar as próprias competências na área. No curso ainda há a possibilidade de se desenvolver em atividades extracurriculares, como a Enxetop, empresa júnior de engenharia civil da UFBA. Lá é possível ter uma experiência prática tanto na área de projetos como na área de gestão. Para quem tem interesse em pesquisa e competição, temos a equipe concreto UFBA, que já trouxe diversos prêmios para a universidade. Para desenvolver o conhecimento prático e uma das metodologias mais inovadoras da nossa indústria, o Labim é o lugar certo para você. Lá é possível desenvolver projetos multidisciplinares utilizando o Building Information Modeling. Para os que desejam debater mais sobre a função social da profissão, economia solidária e direito à cidade, nós temos o Escritório de Engenharia e Arquitetura Bacó. E se possui interesse em esportes e participar de campeonatos, você pode encontrar tudo isso na nossa associação atlética, além de festas, é claro. A Escola Politécnica da UFBA busca sempre realizar congressos, palestras e outros eventos, com o intuito de gerar um espaço de informações, reflexões e conclusões sobre diversos temas na nossa área. Nós, do Diretório Acadêmico, somos responsáveis pela representatividade do estudante de engenharia civil dentro da instituição e esperamos ter ajudado a obter maiores informações sobre o curso e entender que a universidade vai muito além de uma sala de aula, pois te permite vivenciar um universo de possibilidades, práticas e ações para a sua formação. ... ... ... ...